Há marcas que nos inspiram, que nos tocam, que nos acompanham para a vida. Perdoem-me a imodéstia, eu sou uma dessas marcas. Nasci em 2014. Tenho em mim 10 anos de histórias. Para uma marca é muito tempo. Já equivale a um bom vinho do Porto. Há marcas que teimam em não envelhecer e eu sinto-me bem viva. Tal como a cidade que me serve de inspiração. E hoje vou contar-vos onde tudo começou. Aqui, no Porto. Para uma grande cidade, uma grande marca. E eu tenho o privilégio de simbolizar uma grande cidade. Muito especial e carismática. Aqui há cor, música, emoções, cultura, história e histórias prontas a serem descobertas em cada canto e rurão. E agora, uma grande marca, lembrando de memoria e participants na minha família. E agora, eu tenho um pouco livre de minimos para a記得ebreza a serem descobertas. E hoje, vamos lá. Amém. 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 Conheço esta cidade como... Bem, como todos vocês. Sinto-a deslizar melancolicamente na correnteza do Douro e conheço o ritmo moderno e vibrante dos projetos que tem para o futuro. Em mim vive um Porto novo, muito antigo. Recomerado. Estirando muito, muito interno para sua humanidade. Se inscrever no canal! Nos depostos da vida brasileira Punche noindre спасибо! Corre for uma pequena fragilidad! Cado, assum Conheço-lhe a Ribeira, os clérigos, os vaidosos pavões à solta, os saltos corajosos da ponte, os concertos, a arte em jardins. Ouço o fervilhar das esplanadas e dos pregões lançados ao ar para vender peixe ou flores. Conheço-lhe as várias vidas, a vida dos aliados, a vida do bolhão ou a vida das galerias de Paris. Correm nas veias os sotaques e o caráter da cidade. Não vivo sem ela. Nasci das ideias de quem aqui vive e passeia por entre o granito escuro das ruas, canteiros floridos e clarabóias coloridas. Cheiro à terra umedecida pelo orvalho e ao ferro forjado das varandas. Sou uma noite de São João e uma tarde de chuva de inverno. Se inscreva no canal e ative o sininho. Fui replicada, grafitada, impressa, projetada e até tatuada. Os portuenses parecem gostar de mim. Ando com eles nos elétricos, nos teatros, em eventos e concertos. Estivemos em festas da cidade e em edifícios históricos. Também sou tripeira, como eles. Juntos, construímos a nossa antiga, muito nobre, sempre leal e invicta. E levo todos comigo pelos quatro campos do mundo. E gosto de mim, assim. Uma palavra pura, simples e direta. O ponto final é para que não restem dúvidas. Sou como a cidade. Crua, autêntica, sem reticências. Não temos tempo para rodeios. Temos personalidade, espontaneidade e alguma teimosia própria da idade. Somos simbalino, fino, aguça, estrogido e briol. E sou porto, ponto. Para que todos saibam de onde venho e onde espero que voltem para me reencontrar. Porto, ponto. É indiscutível, incontornável, incomparável. Para que todos saibam de onde venho e onde espero que voltem para me reencontrar.